Felizmente, num minutinho? Um minutinho pra cada um, um minutinho. É um minutinho. Agora é o desafio, hein? Boa noite. Obrigada. Boa noite, tchau. Pessoal, eu, obviamente, dado que a gente vai ter que responder de forma muito rápida, não vou me alongar. Quero só falar de um ponto que eu não falei, que dialoga um pouco com a questão das dificuldades de ver esses espaços participativos funcionarem de fato. E acho que tem um elemento aí que diz respeito à nossa cultura política e ao nosso modo de nos relacionarmos com esses espaços participativos. Eu entendo que parte da aposta que a gente tem quando a gente busca a institucionalização desses espaços de participação, então, institucionalizar o OP, institucionalizar conselhos, é uma aposta também num processo pedagógico. A gente entende que a vivência desses espaços de forma cotidiana, com as suas limitações imensas, as fragilidades que o clientelismo vai promover nos espaços. Eu já participei de conselho, que na hora antes da votação que nós íamos derrotar a prefeitura, começou a tocar o telefone de todo mundo, e a gente descobre que tinha sobrinho, que era funcionário comissionado, que ia ser demitido, o conselheiro tal, que tinha parente de não sei o quem que estava sendo ameaçado se fizesse. Não foi aqui em Campinas, não, isso foi uma outra vivência que eu tive. Mas é importante colocar isso. Mas é... E acho que isso é parte do nosso caldo cultural, político, mas existe uma construção altamente pedagógica para quem vencia esses espaços, que vai transformando também a maneira como a gente se relaciona com a coisa pública. Então, acho que a gente... Quando a gente fala disso tudo que nós estamos falando, a gente está falando de dois tipos de intervenção. Uma institucional, mais dura e concreta e necessária, e uma cultural, que a gente vai sentir, eu espero, e eu acho que essa aposta é potente, e a gente vai sentir com o tempo e o aprofundamento dessas experiências. Tem muita coisa aqui para a gente falar, mas já falei dois minutos. Quero agradecer muito de novo ao AB e todos os presentes aqui da mesa, todo mundo que participou do debate aqui, que foi muito bom, e no próximo podem contar comigo também. Muito obrigado. Bom, apenas para complementar, há três questões para pontuar algumas demandas que foram apontadas aqui. Pelo que a gente percebeu, a grande crítica talvez não seja no avanço de procedimentarizar, efetivamente de buscar mecanismos, porque talvez nós já estamos nesse estágio começando a vivenciar. O problema é o quanto isso influencia a decisão política. Eu sei, falta de continuidade de projetos, até porque a maior parte deles não são vinculantes. Ainda que não sejam vinculantes, talvez despertar, pelas manifestações, pela pressão política, no governante, a ideia de que é interessante ele obedecer isso, porque vai até legitimar melhor esse processo político, a própria ideia de reeleição, enfim, vejam, para dar uma esperança, claro que eu não estou trazendo aqui a ideia de que o exterior é melhor, nada disso, mas países que já estão mais avançados, Londres, ouvi ontem no rádio, que por conta da cópia foi submetida à consulta popular, o horário de abertura dos bares, por conta de padrão de incomodidade, transporte, que vai funcionar além do horário das 11 da noite. A população quer que fique até a uma da manhã, foi acolhida. Vejam, há um avanço. Claro, a gente tem que ter essa esperança de uma legitimação política nesse sentido. Então, primeiro recado. Segundo, o colega geógrafo fez uma colocação muito interessante a respeito das leis serem aprovadas como concha de retalhos e não obedecerem efetivamente ao corpo do plano diretor. Eu comentava com o vereador Torinho que existe uma ação ainda de repercussão geral no Supremo que está discutindo isso. O plano diretor é a lei matriz com a qual todas as demais leis devem estar combinadas? Ainda não tem decisão, desde 2010. O ano passado entrou a Mico Escuro e Belo Horizonte, que tem o mesmo problema, do Distrito Federal, que aprova uma série de condomínios, a revelia do plano diretor, e ainda não se foi discutido. Significa, quando algo tem repercussão geral no Supremo, os municípios estão enfrentando esse problema de forma séria. séria e reiterada. Ainda não tem essa decisão, mas fica o recado para ir atrás. E, por último, gostei muito da colocação, ainda que não seja referente ao orçamento participativo, mas a ideia da participação popular nos planos de gestão de resíduos sólidos. E vejam, a gente tem um grande problema, porque a lei de resíduos sólidos não dá procedimentalização para os planos. Coloca a ideia de participação popular, tem que ter mecanismo, que a lei de saneamento diz, mas, efetivamente, como isso vai ser elaborado? Pasmem, não é projeto de lei. Porque esse plano é um plano feito no executivo, seja estadual, municipal, e nós não temos como controlar toda essa participação. E se, efetivamente, as audiências ou os conselhos não foram significativos, quais são as consequências? Apenas para apontar que é um tema relevantíssimo para o direito, novíssimo, ninguém trata do assunto. E é uma questão que eu estou querendo até aprofundar os estudos e, efetivamente, depois perguntar algumas experiências, porque é importante nós atentarmos para essa participação popular, mobilidade urbana, saneamento e resíduos sólidos. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com os colegas e ter também aprendido e reformular algumas ideias e algumas questões que a gente acha que avançou, mas, por vezes, a gente tem que reformular. E é uma oportunidade participar do evento nesse sentido. Muito obrigada. Bom, gente, eu também vou tentar saber em breve. Bom, eu acho assim, a primeira coisa que eu queria abordar aqui é que, reiteradamente, as pessoas questionam esse modelo que a gente faz aqui, do pouco tempo. É a velha história. Assim, eu acho que se a OAB, e particularmente a Comissão de Direito Urbanístico, não tem pernas para que se dissesse, não, a Comissão de Direito Urbanístico vai puxar os debates sobre o plano diretor em Campinas. Real. Porque isso não vai acontecer. Nós precisamos de toda uma gama de estruturação para que esse debate seja feito. E é por isso que a gente não pode abrir mão que a Prefeitura faça isso, institua isso. Institua um corpo técnico, um corpo técnico de funcionários de carreira que vão fazer os estudos, que vão municiar um conselho, aí um conselho, não só composto pelo setor empresarial, como foi feito recentemente, mas com conselhos municipais, entidades da sociedade civil, setor empresarial, todos os envolvidos, para que a gente possa, este conselho, guiar as discussões sobre o plano diretor de Campinas. E aí sim, por exemplo, fazer oficinas, como a professora Emília colocou, dezenas e dezenas de oficinas de preparação da população, de acúmulo de debate, não fazer um monte de audiência pública, que você passa a lista de presença, e toca e faz de conta em conta seu. Então, esse modelo, agora, não dá para a Comissão de Direitos e a Comissão B, assumir essa tarefa. E nem uma entidade privada específica, porque não vai dar conta de fazer, dado o enorme desafio que é. Certo? E mais uma coisa que eu acho importante, com relação ao atual plano diretor. O condena, na nossa gestão, isso passou muito forte, que foi assim, que nós defendemos, e eu continuo defendendo, que não se aprove os atuais planos locais de gestão do plano diretor. Porque já se passaram quase 10 anos do plano diretor. Hoje, na minha opinião, aprovar o plano diretor, se o de 2006 já não diz da realidade, um plano local de gestão vai dizer menos ainda da realidade local, e me parece que a tentativa, às vezes, é regularizar o que está errado antes do plano de 2016. Então, eu acho isso grave. A gente aprofundou nesse debate no condena. Enfim, e eu acho que é um erro. A prefeitura continua errando, para concluir, nesse tipo de coisa. Certo? E, por fim, para também a gente ver que não há esperança, a Venezuela, que é tão achincalhada na nossa imprensa, a constituição dela criou-se um poder que é chamado dos conselhos comunais. Então, além da Câmara de Vereadores, enfim, do Legislativo e do Executivo, tem os conselhos comunais. É fundamental que, no mínimo, 10% da população local participe das assembleias. 10% da população local participe. E o que essas assembleias, esses conselhos comunais decidem, são leis. São leis. Entendeu? Então, sim, há exemplos de quando a vontade política e a pressão social, as coisas acontecem. Está certo? E eu lembro esse aqui, de 10 horas da noite, isso aqui está cheio, tem pessoas aqui do setor empresarial aqui colocadas, tem pessoas da sociedade civil, de entidades ambientalistas, ou seja, todo mundo quer discutir. Então, eu acho que se a gente conseguir garantir esses espaços formais e com estrutura para a discussão, a gente vai avançar e ter o que salvar aí. Olha o exemplo da nossa água. Então, não é daqui a alguns anos, não. Talvez daqui a alguns meses a gente está com problema. Obrigado. Você é extremamente branco, eu só queria... Você é extremamente branco, eu só queria pontuar aqui, defender um pouco os colegas da comissão do OAB que estão sendo criticados pelo formato, calma, gente, isso aqui é o estudo do projeto do projeto que vai ser feito, calma, gente, eu estou criticando 3 minutos, calma, vamos elogiar a iniciativa dele, vamos elogiar a iniciativa, vocês estão com muita pedra, só isso, eu queria agradecer, eu acho que a gente não tem vindo tão agressivo assim, calma, gente, vamos tentar colaborar, vamos elogiar a iniciativa e agradecer que os jovens advogados da cidade estão tendo esse posicionamento de vanguarda, tá bem? Muito obrigado. Bom, então, já que não tem mais tempo, só para... A gente estava combinando aqui rapidamente, dia 6 de maio, então a gente vai fazer o próximo evento aqui na Câmara e vamos fazer as 6h30, vai ter divulgação da mesma forma como está tendo nos e-mails e tudo mais, as 6h30 para a gente tentar ter um pouco mais de tempo e nos e-mails vamos tentar trocar alguma ideia e propor alguma coisa. A gente já observa se tem disponibilidade do espaço aqui e já confirma amanhã cedo, tá bom? Obrigado. 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 Obrigado.